A moto, a moto Carçarola Você é louco? Já mudou o dia Top Galera, vocês viram o escapamento? E essas rodas novas que o proprietário colocou? Rodas Novatec Casou bem com o carro Esse escapamento provavelmente é Novatec Você vê que ele tá perrando bem Muito lindo E aparentemente esse escapamento eu fui utile pra mim Desculpa o barulho Mas essa mobilete atrapalhou Um pouco Mas desculpa Você vê E aí E aí E aí E aí E aí